Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo num formato diferente, mais ou menos um vlog mostrando a minha rotina de cuidados com o meu cabelo hoje. Amanheceu bem chuvoso, na verdade choveu a noite inteira, choveu ontem o dia inteiro e tá bem friozinho aqui em São Paulo. E quando tá esse clima eu tenho alguns cuidados especiais com o meu cabelo, tá? Então eu vim compartilhar essas dicas com vocês de uma forma bem prática mostrando como eu escolho os produtos que eu vou usar nesse dia. Então se você gosta de vídeos de rotina de cuidados, já deixa o seu like aqui embaixo. Eu tô no meu terceiro day after, eu acho, mas eu tô nesses três dias com o cabelo preso e com 70kg de gel aqui na raiz, porque eu tava usando ele preso e aí sempre que eu uso preso eu passo aqui gel pra segurar esses cabelinhos, tá? Então o cabelo está nojento, puro olho, puro gel, olha só, o estado. Então vamos lá ver o que eu vou escolher pra usar hoje. Então vamos lá às escolhas. Aqui na minha pia eu sempre deixo aqui em cima os produtos que eu tô testando no momento pra resenhar pra vocês, pra fazer aprovados e reprovados, enfim. E eu tô testando nos últimos tempos o condicionador suave de mel e amêndoas que apareceu lá no vídeo de compras com a minha seguidora, né? Que eu levei minha seguidora pra comprar, pra usar 100 reais em cosméticos. E eu levei esse aqui pra mim e vocês já estão enlouquecidas querendo saber. Então eu vou usar ele hoje. Ele serve como co-wash, ele não tem anfótero. Então é uma ótima pedida pra um dia chuvoso como este. Claro que o estado que o meu cabelo está, né, gente? Precisaria até de uma limpezinha mais profunda, de um shampoo. Mas se eu usar shampoo hoje, provavelmente não vai ficar legal, vai ficar poroso, vai encher de frizz. Então hoje eu vou usar, vou optar por usar um co-wash mesmo, tá? Que vai ficar com certeza muito melhor o meu cabelo. Então pra lavar, eu vou de co-wash. Quando eu uso co-wash sem anfótero, eu normalmente não uso condicionador. Mas como meu cabelo tá precisando de um cuidado, eu não tô com muita paciência de usar máscara de tratamento. Eu venho aqui embaixo, onde eu guardo os meus produtos. E eu vou escolher um condicionador liberado pra no-pull que tenha um efeito de máscara rápida. E eu já sei qual vai ser. Vai ser este aqui. Vocês sempre pedem pra ver meus produtos, eu guardo aqui. Parece bagunçado, mas tem toda uma ordem, tá? Nessa caixa aqui tem todos os meus finalizadores e algumas máscaras favoritas. Aqui tem máscara de quilão. Aqui fica o que não cabe nas outras caixas, que são co-washes nessa fila. E aqui a minha reserva de imunas de preto, minha reserva de relaxante natural da Capsulin. E nessa caixa aqui, shampoo e condicionador. E nessa pequenininha, coisas menores. Óleo, tônico, essas coisas. Bom, então pra condicionar como uma máscara rápida, né? Como se fosse um efeito de máscara rápida. Eu vou usar esse condicionador aqui da Ana Zoe, que ele é super potente. É um condicionador multifuncional. E tem vídeo aqui no canal de condicionador com efeito de máscara, tá? Vou deixar linkado aí pra vocês. E esse com certeza é um deles. Então vou usar essa dupla. E agora vamos escolher produto pra finalizar, né? Pra finalizar, acho que não vai ter erro. Eu vou usar o de sempre. Moran de preto e relaxante natural da Capsulin. Que já tem lá no meu box. Eu vou mostrar pra vocês. E eu vou usar um óleo finalizador, tá? Sempre que está chovendo e frio. Ou só frio, ou só chovendo. Eu uso óleo na finalização. E eu estou testando, né? Fiz um videozinho pra vocês lá no feed do Instagram. Sobre esse óleo aqui. É o óleo poderoso da Bio Estratos. Ele dá um brilho sensacional no cabelo. Ele é um óleo pesadinho, tá? Ele tem baobá, óleo de coco, óleo de rícino. E tem um outro óleo aqui, que é de abacate, se não me engano. É. Também na composição. Então é um óleo pesado. Você usa pouquinho, mas ele deixa o cabelo lindo. Então eu vou colocar esse aqui na minha finalização também. Junto com... Vamos lá no meu box pra vocês verem. Aqui fica os produtos que eu uso mais no dia a dia. E sempre está aqui o monange preto e relaxante natural da Capsulim. Então eu vou usar essa dupla junto com o olhinho finalizador. Pronto. Resolvido. Vamos pro banho agora. Então eu começo molhando bem o meu cabelo. Eu tenho um video aqui no canal mostrando como eu lavo o meu cabelo. Com todas as dicas, o passo a passo. Vou deixar linkado pra vocês no box de informações e nos cards. É super importante molhar bem o couro cabeludo. Então eu venho com o co-wash sem miséria, gente. Não economizo. Passo uma boa quantidade pra pegar em todo o meu couro cabeludo. Vou aplicando aí em toda a extensão e massageando bem. Especialmente o co-wash, a limpeza vai ser mais mecânica, tá? Principalmente pra um co-wash que não tem anfótero. Então tem que caprichar na massagem pra limpar bem o couro cabeludo. Senão não fica limpo mesmo, tá? Então eu massageio bem todo o couro cabeludo. E depois eu enxago todo o produto. Depois de enxaguar, eu venho com o condicionador da Ana Zoe. Também sem miséria. Passo uma boa quantidade pra desembaraçar mais rápido. Quanto mais tempo eu fico sem lavar o cabelo, mais embaraçado ele fica. Então três dias aí tava bem embaraçado. E eu uso essa escovinha Tangle Teaser pra facilitar e acelerar o processo. Sempre de baixo pra cima, tá? Com bastante paciência, com bastante cuidado pra não quebrar o cabelo. Então eu desembaraço bem. E depois eu prendo um pouquinho, um, dois minutos, bem rápido mesmo. Porque esse condicionador tem uma ação, né, de máscara rápida. Então prendo ali e depois enxago o condicionador pra gente vir pra finalização. Aí tomo meu banho e vou finalizar o cabelo. Eu sempre dou essa jogada pra frente pra ele descolar da raiz e ficar mais fácil de soltar as mechas, tá? Pra separar ali na piranha e conseguir finalizar mecha a mecha. A finalização é a de sempre, a fitagem com o monange preto e o relaxante natural da Capsulin. Eu tenho agora colocado os dois na mão juntos, que facilita, fica mais rápido. Então é essa a quantidade que eu uso. E vou fazendo a fitagem, mecha a mecha. E depois da fitagem eu amasso o cabelo de baixo pra cima, tá? Sem segredo a finalização de sempre, já de alguns anos que eu tenho feito. E vou fazer isso em todo o meu cabelo. Por enquanto eu não vou usar o olhinho, tá? Esse óleo, ele é sugerido na embalagem e você utilizar misturado ao creme de pentear. Então eu vou fazer isso só na parte do topo da cabeça, que é onde meu cabelo é mais poroso e realmente necessita do óleo. Nessa parte de baixo eu não vejo necessidade, mas aí você faz como você achar melhor, dependendo da necessidade do seu cabelo, tá? Chegando no topo, eu pego o creme, o gelzinho, e aí eu venho com óleo também. Coloco algumas gotinhas, então misturo os três produtos na mão e volto a fazer a fitagem e depois amasso de baixo pra cima. Então o processo é o mesmo, só que nessa hora eu aplico três, quatro gotinhas do óleo finalizador na mão, junto tudo e finalizo o meu cabelo. Finalizo aí fazendo a fitagem, amassando bem de baixo pra cima e depois jogo o meu cabelo todo pra frente, dou uma soltadinha nas fitas e amasso mais um pouquinho no geralzão. Depois eu venho com a toalhinha de malha de algodão, que eu vendo na minha loja, vou deixar o site aí embaixo pra vocês, e tiro o excesso de água e de produto, já que eu finalizei com o cabelo encharcado. Prontinho, gente, cabelo lavado, aí eu peguei uma toalha seca, tá, pra fazer o plopping, pra fazer a amarração, e eu vou ficar aqui 30 minutos. Não consegui gravar pra vocês a amarração, porque tem certas coisas, gente, que é muito difícil gravar sozinha. Eu precisava de alguém me gravando de cima, assim, pra ficar no ângulo certinho, porque eu apoio no vaso e faço o plopping. Mas tem um vídeo aqui no canal só mostrando o plopping, só mostrando a amarração, vou deixar linkado aqui embaixo e aqui em cima nos cards pra vocês, tá? E também, já adiantando, que em breve teremos novidades na loja, teremos um site novo, teremos produtos novos. Em breve eu volto pra contar essa novidade. Então eu vou deixar aqui 30 minutos, enquanto isso eu vou me arrumar, eu vou me maquiar, eu acho ótimo maquiar enquanto tô com plopping, que aí o rosto fica livre, fica super fácil, e aí eu vou pra casa do meu namorado, vou almoçar e vou sair, vou mostrar todo o processo pra vocês, tá? Então 30 minutos e eu tiro. Bom, gente, enquanto eu me arrumava, acabei desistindo de me maquiar, deu uma leve secada no cabelo, tirou o excesso de água, né? Depois que eu tirei do plopping, e agora eu tô indo lá pra casa do meu namorado, vai ser uns 40 minutos, uma hora aí de viagem, e aí eu vou ligar esses arzinhos do carro, vou mostrar pra vocês. Mas eu sempre faço isso, eu acho a melhor forma de secar o cabelo. Caso eu fosse de transporte público, ou fosse sair na rua a pé, algo do tipo, eu tiraria o excesso de água com um difusor em casa, antes de sair, né, na garoa, ou antes de sair no vento frio, porque com certeza daria muito frio, tá? Mas como eu estou de carro, aí eu posso usar desses arzinhos do carro quente, que aí vai ajudar a secar. Vou mostrar pra vocês. Então eu sempre faço assim, eu deixo aqui na minha direção, e esse aqui também. Uma pena que não tem pra parte de trás do cabelo, né? E aí deixo no mais quente que eu aguentar, e no mais, no jato mais forte também que eu aguentar. E vou assim, ó, com o ventinho direcionado pra mim, a viagem toda. Isso ajuda muito a secar o cabelo. E pra mim não dá frio, porque o vento quentinho, né, não é um jato muito forte, e tem uma certa distância do cabelo também. Então comigo funciona super bem. Fica a dica aí pra quem tem carro. Gente, cheguei aqui, o meu cabelo tá uns 80% seco. Só a parte de trás que tá mais úmida mesmo, porque, né, não tem ventinho na parte de trás no carro. E olha esse brilho. Falei pra vocês que esse óleo dava brilho pro cabelo. Olha isso. E a definição. E a ausência de frizz, né, por um dia chuvoso e frio como tá hoje, isso aqui tá sensacional. Olha esse cabelo. Maravilhoso. Então é isso, gente. Esse é o resultado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, desse formato, deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você gostou. E até a próxima. Beijo. Tchau.